Como está o seu braço agora, nesse momento? Qual a sensação que você tem? Primeiro, é possível que ele já tenha descido. É possível que você já tenha soltado e feito assim. Ou se você ainda está lá, provavelmente está doendo toda essa região aqui do braço. Sim? Isso significa que você está sustentando o braço pelo braço. A própria musculatura do braço está se contraindo para manter ele nessa altura. Para manter ele nessa posição. Só que esses músculos do braço contraídos, além deles deixarem meus braços duros, porque eles estão contraídos, como que o meu braço pode ser leve, gracioso, se a musculatura está toda contraída? Para eu ter um braço, quase cair aqui, para eu ter um braço gracioso, a minha musculatura não pode estar contraída, a musculatura do braço. Sim? E aqui, ó, eu consigo manter meu braço, mantendo a graciosidade dele. Se eu contrário aqui e tento fazer esse movimento, o movimento não acontece. Porque toda a musculatura do braço está ali fazendo contração e bloqueia o movimento, não deixa ele tão leve, tão mágico. Como, então, que a gente consegue ter um braço macio, leve e mágico? Esse é o ponto. Segundo ponto de você ativar a musculatura do braço. Esse músculo, principalmente para a mulher, né? Porque a gente não costuma fazer tanto braço, malha-brasca, aqueles braços bem fortão, a gente não costuma tanto, né? E aí, o nosso braço, ele não tem muitas fibras de força, de resistência e cansa rápido. Quando cansa, por mais que eu tento sustentar, o meu corpo tenta se defender e ele tenta sair da posição e ele puxa o seu cotovelo para baixo. Se você sustenta o seu braço na sua aula de balé pela força do braço, a chance do seu cotovelo ir para baixo é gigante. Porque vai fadigar essa musculatura e seu corpo vai precisar te tirar dessa posição sem você perceber. Ok? Mário do céu, como é que a gente resolve essa bagaça toda? Vamos lá. O grande segredo para a gente ter braços bonitos no balé é a gente sustentar os braços pelas escápulas, pela cintura escapular. O que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Olha só. Aqui, ó. Magrelete. Sim, Magrelete perdeu um bracinho, mas eu vou mandar arrumar, tá? De vez em quando a perna dela também cai, mas a gente vai mandar arrumar. Mas olha assim, olha só, Magrelete. De costas para você, sim, que a gente tem a cabeça, aqui a gente tem as vértebras e aqui, ó, a gente tem as escápulas. Esse osso aqui, ó, escápula. Em volta dele tem musculatura que passa aqui em cima, aqui embaixo. Tem musculatura que gruda aqui na lateral. Em volta dele, musculatura que gruda entre as escápulas. Então, em volta dele tem muita musculatura. E a gente chama toda essa região de cintura escapular. Então, no nosso corpo, nada mais é do que eu estar lá com as minhas estábulas. Esse osso que você consegue ver aqui, ó. Sim. Quando eu sustento o braço pela força do braço, ó, a escápula fica desse jeito. Deixa eu ver se eu estou na direção certa. A escápula, ó, sustentando a força pelo braço. A escápula fica desse jeito. Quando eu ativo as escápulas para sustentar o braço pelas escápulas, elas ficam desse jeito. Aqui eu estou usando a musculatura da cintura escapular. Agora aqui não. Eu estou usando só a musculatura do braço. E aí o braço começa a cansar e o meu cotovelo começa a cair. Então, o que você precisa para deixar seus braços mais bonitos no balé é, primeiro, entender como ativar essas escápulas. Como que eu faço força nessa musculatura das minhas costas para que ela sustente o meu braço. Vou te mostrar agora. Sim. Vamos lá. Dentro do meu método, né, então eu desenvolvi um método chamada técnica de balé para adultos. Sim. E aí eu tenho treinamento, que é o TBD, balé em detalhes, né, treinamento balé em detalhes para adultos. E ele tem vários níveis. O primeiro nível, que é quando a pessoa começa a ter contato com o meu método, que é o nível Aurora. Lá ela vai aprender tudo sobre consciência corporal aplicada ao balé. Ou seja, como que eu faço para crescer as costas sem abrir as costelas? Como que eu faço para esticar os joelhos sem mandar eles para trás? Como que eu faço para encaixar o quadril, encaixar o quadril sem engavetar ou sem achar que eu estou me encaixada e não estou? Tudo isso a gente trabalha dentro de consciência corporal aplicada ao balé. Inclusive as escápulas. Como que eu faço para ativar as minhas escápulas, a minha cintura escapular, para que ela sustente os meus braços? Durante a minha aula, durante uma pose, durante o meu giro. Imagina com as escápulas lá super ativadas? A gente consegue manter um tronco até mais ativado com elas ativadas. Para quê? Para que meu giro aconteça. Ok?